Música Chegou a hora de você trocar de carro e adquirir o seu seminovo e onde é que você vai conseguir facilidade, economia, taxas imbatíveis? Da Movida Seminovos, gente, atenção! A Movida Seminovos é uma empresa do grupo JSL, carros com garantia de fábrica, olha só, financiamento com o banco JSL com taxas imbatíveis, ou seja, você vai garantir a economia que você tanto procura para trocar de carro e adquirir o seu Seminovo. Agora, olha só o que a Movida Seminovos separou para você essa semana, cliente TV Max, atenção! Você vai ter a entrada de 10 em 10 vezes nos cartões de crédito, com limite de até 10 mil reais nos cartões Visa ou Master. E na Movida você vai encontrar um Audi A3 Sedan 2015 completíssimo, olha que carro maravilhoso, por 83,890, é isso mesmo! Um Audi A3 Sedan 2015 completíssimo, por 83,890. Agora, olha só este carrete 1.0, 2015 completo, com airbag e ABS por apenas, gente, 34,490. Só na Movida você vai encontrar este HB20 1.0 Comfort Plus, 2015 completo você encontra nas cores cinza, prata, vermelho e preto, por apenas 37,990 só aqui na Movida. Agora, olha só, este Renault Duster Expression 1.6 2016, completíssimo, gente, por 54,890. Venha conhecer a Movida Seminovos e trocar de carro imediatamente. A Movida Seminovos fica aqui na Avenida Dr. Cássio Pascoal Padovani, 861 no Morumbi, em Piracicaba. Movida Seminovos, corre pra cá! Movida Seminovos